Música Já são mais de 40 anos de dedicação a produção de peças esculpidas em madeira. Raimundo Ferreira Lima ou simplesmente Mestre Din, como é mais conhecido, iniciou na arte ainda na adolescência, como discípulo de Mestre Desinho, um dos mais importantes nomes da arte santeira do Piauí e do Brasil, que hoje reproduz com perfeição o dom ensinado por seu mestre. Eu tenho 40 anos trabalhando na arte santeira, graças a Deus. Nunca me arrependi, sempre procurei lutar para aumentar, com meus santos, São José, São Tontão, São Francisco, os anjos, aumentar a fé minha e das pessoas. Então, nesses 40 anos que eu fiz, eu fiz muito São Francisco, fiz muito São José, fiz tudo divino. E procurei sempre procurar agradar as pessoas que compraram minhas peças. Porque sabendo que eles vão cuidar delas ali. São pessoas de uma família muito humilde, simples, entendeu? E sempre procurei, nessa minha luta, nesse tempo todo, o Mestre Desinho dizia, são coisas que a gente aprende, mas que não é para nós, é para outras pessoas. Embora eu também tenha meio de santo guardado, né? Porque eu fiz isso, sou discípulo do Mestre Desinho, muito orgulho, tenho o primeiro banco dele. E, graças a Deus, procurei ser um multiplicador, de orientar outras pessoas que quisessem aprender. Como é o caso do Mestre Valdir, é o caso do Chechel, a Dona Maria aqui, que é a Dona Remédios, a Dona Conceição e outros mais, Josiel, Josias e outros mais. Então, eu acreditei naquilo e procurei repassar para eles. Donos de um dom que é repassado de geração a geração, Mestre Valdir é discípulo de Mestre Jim. E em seus trabalhos são produzidas imagens de santos e anjos, elementos que caracterizam a arte santeira, nos braços da cultura popular e do artesanato piauiense. Eu comecei em 1985 com o Mestre Jim, ele era discípulo do Mestre Desinho, aí ele recebia as instruções lá e passava para nós aqui. Sempre voltado para a arte santeira, porque é o nosso foco. Muito embora eu faça outros estilos, que é sertanejo, ou alguma pessoa às vezes me pede uma placa, fazer nome, alguma coisa assim, então a gente também diversifica, não fica só na arte santeira, mas o foco é a arte santeira. Algumas das peças que estão sendo produzidas pelos mestres aqui na oficina deverão ser expostas no 17º Salão de Arte Santeira do Piauí e no 1º Salão Nacional de Arte Santeira. Eventos que acontecem de 18 de novembro a 6 de dezembro na Central de Artesanato Mestre Desinho. O evento tem como objetivo valorizar a arte e a cultura, além de dar visibilidade e impulsionar a comercialização e divulgação dos artesãos. Nossa expectativa é de receber da maior parte dos estados representantes e também nós vamos contar com a participação dos coordenadores do artesanato de outros estados. Então nós já fizemos o convite, vários já aceitaram, então vai ser um momento muito especial para o artesanato do estado. Não só para o artesanato do estado, mas para o artesanato brasileiro. Porque com o início do salão, com esse primeiro Salão Nacional de Arte Santeira, o estado do Piauí se consolida ainda mais como referência na arte santeira do Brasil. As inscrições para os salões poderão ser feitas até o dia 30 de setembro na Central de Artesanato ou através do site www.artesanatopiauiense.pi.gov.br ou pelo e-mail edital.sudarp.gmail.com A artesã Maria dos Remédios, que é esposa de Mestre Valdir, também irá expor seu trabalho no evento. E conta que, mais do que fazer arte, o ato de talhar um pedaço de madeira e tirar dali uma escultura acaba se tornando uma terapia. Olha, é muito bom nós podermos estar fazendo algo de, posso dizer, prazeroso. Porque o trabalho na madeira, o artesanato em si, ele nos dá uma satisfação e nós estarmos produzindo, né? E quando a gente vê, nós vemos a peça toda feitinha e, como ele disse, sempre tem pessoas que gostam, se agradam e dizem Oh, eu gostei dessa peça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.